O sol aquece nossos aventureiros, enquanto eles ainda preparam as bikes. O ponto de partida é o horto florestal de Campos do Jordão. Força nos pedais, afinal são 36 quilômetros pela frente e para cima. Mas com esta paisagem, o ritmo é de passeio. As araucárias típicas da região dão o toque de inverno, enquanto a temperatura interna aumenta a cada pedalada, mais ainda na hora de encarar a subida. Nossa trilha corta a Serra da Mantiqueira. No século passado, toda esta área pertencia ao Brigadeiro Jordão, daí a origem do nome do lugar. Hoje, os tempos são outros. Campos do Jordão é reino das bikes. Esse caminho aqui não dá para se perder, né? Porque não passa carro. É uma reta só, na verdade, né? Para a pessoa vir relaxando, ficar se preocupando. Ah, vai virar direita, esquerda. O que te atrai nisso? Tudo. A companhia, o lugar, sair fora daqui de São Paulo, que não tem mais condições São Paulo. Os passeios existem há três anos. E hoje, o Sampa Bikers já reúne 65 pessoas, de donas de casa a executivos. Sempre o último, Ronaldão recebeu o troféu âncora. Tem troféu no duro. Ah, é uma âncora de... É uma bicicletinha de arame. E é uma âncora feita do mesmo material, amarrada na bicicleta com uma corrente. 15 quilômetros já ficaram para trás. Essa é a divisa dos estados de São Paulo e Minas Gerais. Aqui, nós estamos a 1.700 metros de altitude. É uma parada obrigatória para apreciar a vista mais bonita do percurso. E o registro não fica só na memória. De volta aos pedais, nossos ciclistas atravessam antigas fazendas mineiras. Surpresa para os habitantes locais. Final de tarde. A temperatura ambiente começa a cair, mas o corpo está para lá de aquecido. Mais 10 quilômetros e pronto. Oásis à vista. Fincada nas antigas terras do Barão da Bocaina, a pousada é o ponto final do passeio. O carro de apoio traz o pessoal que não aguentou o tranco.